Estimados amigos da Madeira e do Porto Santo, o Partido Trabalhista hoje encontra-se aqui na Praia Formosa em frente ao que resta de um antigo hotel que tínhamos cá na Madeira, que era o Madeira Palácio. Um emblemático hotel de 5 estrelas, que era um dos maiores da região. E o que é que nós vemos atrás de nós? Uma infraestrutura semi-construída e abandonada. E isto, porquê que acontece? Graças à política nefasta do Governo Regional e do Dr. Alberto São Jardim, política essa sem planeamento para o setor hoteleiro, é que verificamos casos de elefantes brancos como este que está aqui atrás de nós. Dr. Alberto São Jardim e seu Governo diziam que a Madeira ia ser a Singapura do Atlântico. incentivavam os hoteleiros a construir cada vez mais hotéis sem planeamento nenhum. Alberto São Jardim e seu Governo esqueciam-se que é necessário tratar o destino de Madeira. É necessário promover iniciativas e atividades governativas no exterior, no sentido de promover a Madeira como destino turístico e canalizar para cá milhares e milhares de turistas. Foi isso, esse trabalho de casa, que o Dr. Alberto São Jardim e seu Governo esqueceram-se de fazer. O que é que fizeram em contrário? Andaram a negociar com Lisboa mais impostos para a Madeira para pagar a dívida. Acabou-se com as viagens do armas, menos turistas na Madeira. Acabou-se com as viagens baratas para o destino de Madeira. Alberto João Jardim, para poder pagar o aeroporto, tem as taxas aeroportuárias mais caras de Portugal. O destino de Madeira é um dos mais caros da Europa. É mais barato viajar de Lisboa para Paris, Londres ou Frankfurt do que vir para a Madeira. Agora, graças à política do PPD na região, é que o turismo se encontra assim com estes elefantes brancos. Muitos hotéis, quase grande parte deles vazios. Alguns nem chegam sequer a iniciar atividade, como é o caso disto outra hora emblemático Madeira Palácio. O Dr. Alberto João Jardim, ainda ontem no Porto Santo, disse que está farto da classe política de Lisboa. Culpa à classe política de Lisboa pelos desastres da economia da Madeira, pela situação de miséria que se vive na Madeira. Diz que está farto deles. Só que o Dr. Alberto João Jardim esquece de dizer aos madeirenses e aos portocentenses que o amigo dele que está em Lisboa, o Sr. Guilherme Silva, ele no seu escritório de advogados e ao que faz as leis que o Governo da República governa e aplica contra a Madeira. É preciso que os madeirenses e portocentenses saibam disso. Guilherme Silva tem o seu escritório de advogados em Lisboa, factura por ano cerca de um milhão de euros. Entre os trabalhos que faz da assessoria, faz assessoria à Assembleia da República, faz as leis que o PSD e o CDS aprovam na Assembleia da República, leis que prejudicam a Madeira, que cobram grandes impostos à Madeira, que fazem aumentar o IMI, toda a carga fiscal que asfixia a economia da Madeira. Depois, o que é que acontece? Como se isto ainda não bastasse, os imigrantes têm as suas casas de férias na Madeira, têm que pagar grandes quantidades de dinheiro às câmaras, ao IMI, que é para os presidentes de câmaras meterem os seus amigos, meterem as suas amigas para pagar à custa dos contribuintes e dos imigrantes. Quando o imigrante chega à Madeira, ainda lhe acontece outra desgraça. Têm os cenouros das alfândegas, que lhes abrem as malas e roubam os presentes que lhes trazem para os familiares. Meus amigos, com esta gatunagem toda assulta, com estas políticas contra a Madeira, feitas pelos amigos do Dr. Alberto São Jardim, como é que o nosso turismo vai prosperar? Se corremos com o navio armas, que fazia a ligação com Portimão, Lisboa, Portimão e Canárias, como é que vamos ter hotéis cheios? Se temos as taxas do aeroporto, mais caras da Europa, meus amigos. Há casos que a taxa é quase tão elevada como o preço do bilhete. A isso assim, muitos hotéis vão ficar como este, muitos hotéis vão fechar, muitos nem sequer chegam a serem inaugurados como ao caso deste empreendimento hoteleiro. Por causa da política do PPD, do Alberto São Jardim, ele, hipocritamente, tenta enganar os madeirenses, dizendo que a culpa é de Lisboa, quando a culpa é dele e do seu governo. E aí